Os fones de ouvido sem fio QCY-T13 são uma excelente opção para quem busca uma combinação de qualidade de som, funcionalidades avançadas e preço acessível. Com sua boa autonomia de bateria, conectividade estável e design confortável, eles são adequados para uso diário, atividades físicas e chamadas de voz. A resistência à água e suor e os controles TAT adicionaram conveniência e durabilidade, tornando-os uma escolha popular entre os consumidores. Se gostou o link e mais detalhes estão na descrição do vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho.